É chifre novamente, tá ligado né, ah caralho, é aí, só que dessa vez nós tá junto aí, E aí Jay Fagner, é a NASA pô Latinha de Red Bull, copo de uísque na mão, a vela bem esticada, taquei fogo no balão, As menina aqui do baile gostam dos envolvidão, dos envolvidão, dos envolvidão, Tatuagem no rosto, camiseta do timão, vai jogando a Tcheka, a bucha tá hoje no pentão, Vai jogando a Tcheka, a bucha tá hoje no pentão, elas gostam, elas vem, é o crime que patrocina, Elas gostam, elas vem, é o crime que patrocina, vai jogando a Tcheka, no meu vento, no meu vento, no meu vento, a gente tá jogando a Tcheka, no meu vento de trinta, vai jogando a Tcheka, E aqui pra me pegar tem que ter no mínimo três passagens, e se quiser namorar comigo, namorar sério, tem pelo menos um homicídio, não tem que ter esse tráfico, E aí Jay Fagner, esse vídeo aí, é da NASA, é de outro planeta, que é o senhor? Latinha de Red Bull, copo de uísque na mão, a vela bem esticada, taquei fogo no balão, As menina aqui do baile, gosta do Zimbolvidão, 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 Tatuagem no rosto, camiseta do timão, vai jogando a Tcheka, a bucha tá hoje no pentão, Elas gostam, elas vem, é o crime que patrocina, elas gostam, elas vem, é o crime que patrocina, Tava jogando a Tcheka, no meu vento, no meu vento, no meu vento de trinta, Tava jogando a Tcheka, no meu vento de trinta, Tava jogando a Tcheka, no meu vento de trinta, E aqui pra me pegar tem que ter no mínimo três passagens, e se quiser namorar comigo, namorar sério, tem pelo menos um homicídio, não tem que ter esse tráfico, E aí DJ Fark? E esse beat aí, é da NASA? É de outro planeta, peixeou? AY! 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 O que é isso?